Oi, eu sou o Elivelto Marcos Gurski, estudo Engenharia Florestal na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu comecei aqui na Xauá como serviço voluntário. Após isso, eu comecei a fazer estágio. Englobando tudo isso, foi feito a parte técnica e prática, fazendo coleta de sementes, trabalhando viveiro, enchendo saquinho, plantando mudas. É uma área muito legal, envolve grandes aprendizados e recomendo muito a quem gostaria de fazer e o ambiente aqui é muito agradável.